Repórteres idiotas, acham que o Parker Molenga é o Homem-Aranha? Abre a boca, vai! Não seja criança, é hora de tomar seu remedinho. Aí otário, pegou o Aranha errado. Por favor, não pode me enganar. Valeu, mandou bem, agora vai. Falou, estou indo. Vamos pegar o purificador agora. Como você quiser amigo. Não! Não pode me rejeitar agora. Não! Não! Não me deixe! Vou embora. Me deixe de pegar de volta. Por favor! Ed, Ed, acabou. Agora você já pode parar com isso. Parar de odiar. Não dá. A única razão dele me amar é o ódio. Fiquem. Mão! Estamos aoadark